O que que você tá fazendo de trade? Dólar, mini dólar. Posso falar, da última vez que a gente se falou, eu não gostava de dólar, né? Agora eu tô numa paixão com dólar. Tá vendo? Por isso que eu vou perguntar, as pessoas vão mudando, mas você ainda tá com dólar, fazendo dólar? Sim, e olha que a gente tá numa época que a frequência dele tá baixa, assim, tá bem consolidadinho e tal. Pois é, mas... Pois é, mas... Eu ainda gosto mais. Então, mas... Minha paixão tá ali. O que precisou mudar foi a minha cabeça, porque eu gosto de tendência. Então, eu fiquei 10 anos falando mal do dólar, porque eu queria operar tendência no dólar. E o dólar, ele passa 95% do tempo sem tendência. Então, a hora que você percebe isso, que isso... Cara, isso aqui não adianta ficar procurando trade todo dia de 40 pontos, porque eu não vou achar. Aqui você vai pegar suporte e resistência e, a partir daí, tradear esse suporte e resistência. Isso é muito mais interessante. E uma teoria, que é de week off, lá que o Bertani... O Renato Bertani, que tá comigo lá no trade ao vivo, ele tem... Ele passa os pontos, a partir dali é treinar. Que é bem similar ao que eu faço. É, como é que você faz? Vai, conta pra mim. Também... Eu utilizo uma regra de coloração, só pra apurar um pouco mais o fluxo. Mas eu parto dos princípios de week off, né? Simplifiquei um pouquinho, porque os ciclos dele têm várias fases. E numa consolidação ali, eu pego dois pontos. Então, hoje, a gente tava comprando ali na região do 8.2 e vendendo... Na verdade, eu tava com uma ordem no 5.008 e ele, filha da mãe, não foi buscar a minha ordem de benda. Ele foi no 0.6, acho eu, hoje, né? Ah, rompeu o 5 hoje? Então, mas foi no 6 e voltou. Mas depois de quanto tempo, hein? Ah, não, ele já tá uns três pregões ali, beirando aquela região dos 5 reais. O que é um saco pra mim. Pra vocês verem que hoje eu não consegui nem acompanhar o mercado. Beleza. Eu tô torcendo pro momento que ele sai um pouco dessa região dos 5 reais, porque é muito sentimental. Tem muita coisa envolvida nos 5 reais redondo ali, fica uma briga desgraçada. Mas ali naquele ponto, eu tenho preferido fazer venda no 99,5, pra zerar uma parte no 95 e tentar levar um pouco mais pra baixo. Hoje deu umas 4 vezes, ele superou 5 e caiu abaixo dele. Superou 5 e caiu abaixo dele, quer dizer... Nossa, então deu umas 3 vendinhas, então, ali. É, é. Aquele dia que você fala, putz, cara, valeu a pena estar aqui olhando pra esse negócio. Nossa, então, oi, oi... Nossa. Nossa, com Deus. Nossa. Nossa. a. Transcrição e Legendas Pedro Negri